Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Vós que fostes obediente a Maria e a José, tem de pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho do Deus vivo.